Muito bem, seu espertalhão! Veja se você consegue decifrar estes sete enigmas. Você acha que é capaz de decifrar qualquer enigma? Então vamos ver! Estes enigmas parecem fáceis à primeira vista, mas quando você descobrir a resposta certa, vai querer bater em si mesmo por não ter prestado mais atenção aos detalhes. Será que você consegue prestar muita atenção e pensar fora da caixa? Vamos descobrir! Matheus quer entrar em um clube particular, mas a entrada exige uma senha que ele não sabe. Então ele fica do lado de fora e observa os membros do clube informando suas senhas. Uma mulher caminha até a porta e o segurança diz um. Ela responde dois e é autorizada a entrar. Depois, outro membro do clube se aproxima da porta. Dessa vez, quando o segurança diz dois, o homem responde quatro e entra. Nesse momento, Matheus tem certeza de que matou a charada e caminha até a porta. O segurança diz dez e Matheus responde vinte. E para a surpresa dele, o segurança não autoriza sua entrada. O que será que o Matheus deveria ter dito para entrar? Você tem dez segundos para pensar. Você já descobriu a resposta? Vamos ver se ela está certa. O Matheus deveria dizer a quantidade de caracteres que existem no número que o segurança dissesse. A palavra um tem dois caracteres e a palavra dois tem quatro caracteres. Dez tem três caracteres. Então a senha era três. Simples assim. Um homem entrou na delegacia de polícia dizendo que ele tinha acabado de ser assaltado. O policial pediu a ele que contasse com detalhes o que tinha acontecido. E então o homem explicou. Eu estava indo ao banco e tinha cem mil reais na minha mala. De repente, um homem vestindo roupas, máscara e luvas pretas pulou em cima de mim, pegou minha mala e saiu correndo. O policial notou um corte no rosto do homem e perguntou se era devido ao ataque. O homem respondeu. Sim, o assaltante estava usando um anel de prata na mão esquerda e me cortou quando me deu um soco. Foi aí que o policial teve certeza de que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? O tempo está passando. Esse é bem fácil se você realmente prestou atenção à história do homem. Você deve se lembrar que a vítima disse que o agressor estava usando luvas pretas, né? Então, mesmo que o anel tivesse cortado o rosto dele através das luvas, como o homem poderia saber que o anel do assaltante era de prata ou de qualquer outro material? Que feio! Quem mente, o nariz cresce, viu? Enigma número 3 O dilema do Jonas Jonas tinha um leão, uma ovelha e um feixe de capim. Ele quer atravessar o rio, mas só tem uma canoa e ela só aguenta o peso de dois itens por vez. O Jonas também precisa garantir que o leão não vai comer a ovelha e que a ovelha não vai comer o capim. Como o coitado do Jonas vai conseguir chegar ao outro lado do rio com as três coisas sãs e salvas? Você tem 10 segundos para encontrar uma solução. O plano não é difícil. O Jonas precisa atravessar com a ovelha primeiro. Então, ele pode levar o feixe de capim e trazer a ovelha de volta. Depois disso, ele deve atravessar com o leão, mas tem que deixar a ovelha. E por último, ele precisa voltar para pegar a ovelha que ficou sozinha. Assim, todos chegam ao outro lado do rio sem dano algum. Só vamos torcer para o leão não devorar o Jonas. Enigma número 4 Uma decisão de vida ou morte Tiago estava caminhando pela mata quando se deparou com uma casa enorme. A casa parecia abandonada. Então, Tiago, inspirado nos filmes de terror, resolveu dar uma olhada nela. Mas assim que ele entrou, a porta da casa se fechou sozinha. Tiago encontrou um bilhete dizendo que a porta atrás dele estava trancada. Mas havia quatro portas destrancadas que ele poderia usar para sair de lá. O problema era o que havia por trás das portas. Se Tiago abrisse a primeira porta, ele cairia em um tanque cheio de tubarões famintos. O quarto atrás da segunda porta estava cheio de um gás letal. Atrás da terceira porta tinha uma cisterna cheia de água e sem saída. E se Tiago escolhesse a quarta porta, ele teria que enfrentar um assassino em série munido de uma motosserra que já assassinou 100 pessoas só em 1918. Caramba! Que porta Tiago deve escolher para sobreviver? Seus 10 segundos começam agorinha. Que escolha, hein? Parece que a morte está por trás de todas as portas, pronta para atacar. Bem, ela está mesmo atrás de cada porta, menos da última. Embora o assassino seja a última coisa que você escolheria, ele estava assassinando as pessoas há um século atrás. Então, o Tiago pode ir sem medo, pois só vai encontrar um velho esqueleto coberto de teias de aranha. Não tem perigo algum. A menos que você seja alérgico à poeira ou tenha medo de aranha. Adão recebeu um baralho com 52 cartas. Ele sabe que 13 cartas são viradas para cima, enquanto o resto está virado para baixo aleatoriamente. Ele precisa criar duas pilhas com a mesma quantidade de cartas viradas para cima. Ah, e o Adão está com os olhos vendados, então ele não consegue enxergar nada. Como ele vai conseguir fazer isso? Fácil! O Adão só precisa tirar as 13 cartas do topo e virar elas para baixo. Pronto! Se você não está acreditando, vamos explicar melhor. Imagine que você pegou as 13 cartas do topo. Vamos dizer que tem 9 cartas naquele grupo que estão viradas para cima. Isso significa que o resto da pilha teria só 4 cartas viradas para cima, já que a gente sabe desde o começo que 13 das 52 cartas estão viradas para cima. Se você virar a primeira pilha, 4 cartas vão estar viradas para cima e 9 cartas estarão viradas para baixo. 4 e 4. Aí está! Enigma número 6. Qual não pertence? Observe essas 5 figuras com atenção. A pergunta é simples. Qual desses objetos não pertence ao grupo? O bom e velho enigma do qual é o intruso. Aqui estão seus 10 segundos. E aí, descobriu? Se você escolheu a primeira figura, a resposta está... Certa! Parabéns! E por quê? Porque é o único objeto que não tem uma característica individual. A segunda figura é redonda, o que a difere dos outros formatos. O terceiro objeto não tem um contorno em volta dele. O quarto tem cor diferente dos outros. E o quinto é muito menor que os demais. Então nos resta a primeira figura, que é a única que não é diferente de jeito nenhum. Pegadinha do malandro! Enigma número 7. A vendedora de bilhetes. Um homem surdo e mudo foi ao balcão de uma estação de metrô. O bilhete custa 50 centavos. O homem deu 1 real e a vendedora deu 2 bilhetes pra ele, sem nem se dar ao trabalho de conferir. Como a vendedora sabia que o homem precisava de 2 bilhetes? Tente desvendar este mistério em 10 segundos. Ainda não descobriu? Aqui vai a resposta assim mesmo. O homem surdo e mudo deu 4 moedas de 25 centavos. Então a vendedora teve certeza de que ele queria 2 bilhetes. Se ele quisesse apenas um, teria dado 2 moedas de 25. Simples assim. E então, quantos enigmas você acertou? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para ver se eles conseguem decifrá-los também. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida.